E aí Dudu Mora aqui pra mais um vídeo, estamos iniciando o episódio 7 da nossa série de GTA Sandras Multiplayer E eu estarei trabalhando mais um pouco aqui como entregador de pizza, porque é uma profissão que dá bastante dinheiro e um dinheiro rápido Então vamos fazer mais umas duas, três entregas aqui e daí depois eu vou estar trocando de profissão novamente Então vamos até ali, e uma coisa engraçada que aconteceu, antes eu tava parado ali, eu tava com a vida cheia Aí chegou um cara com uma ambulância, com certeza era alguém que trabalhava como médico Ele chegou com a ambulância me oferecendo o serviço pra reparar minha vida, me oferecendo o serviço de hospital lá pra estar enchendo a minha vida Só que eu já tava com a vida cheia, aí eu não aceitei o serviço dele, o que ele fez? Ele pegou e me atropelou com a ambulância até me matar, só porque eu não aceitei o serviço de reparar a vida, tá ligado? Eu acho que a intenção dele não era me matar, a intenção dele era deixar minha vida bem pouquinha mesmo Ele foi me atropelando até diminuir bastante a minha vida, só que acho que acidentalmente ele acabou me matando Ele foi preso, mas o cara eu acho que queria deixar minha vida bem pouquinha mesmo Pra eu ser obrigado a aceitar o serviço de reparo, tá ligado? Aceitar o serviço lá pra aumentar minha vida, né? Mas tudo bem, deixa eu pegar a pizza novamente, pegar mais uma e vamos entregar Aí eu vou trocar de emprego Aí preguei mais uma pizza Eita, nós, o servidor será reiniciado em 2 minutos, bacana 24 horas no dia pra reiniciar e tem que reiniciar agora, mas tudo bem Daqui a pouco eu dou um corte, vai reiniciar às 5 horas da manhã, são 4h58 agora Mas tudo bem, daqui a pouco vai reiniciar, né? Mas beleza, não vai dar tempo de entregar Tá, vou acelerar o máximo aqui pra tentar entregar isso aqui antes de reiniciar o servidor Ah, não sei se vai dar Vamos lá, falta 2 minutos, acho que vai dar Ah, não sei se eu vou chegar a tempo Eu quero chegar a tempo antes de reiniciar o servidor Espero que eu não seja longe Mas essa do cara tá me atropelando de ambulância Pra me forçar a pegar o serviço de médico que ele tava oferecendo Foi demais, tá ligado? O cara me atropelando pra eu pegar o serviço, velho Tá, tá lá o checkpoint, falta um minuto, acho que um minuto só Vai rampando aqui isso aí, ó Motinha veloz aqui, a motinha barulhenta e veloz O servidor será reiniciado em um minuto Mas vamos chegar lá, vamos chegar no checkpoint, aí tá ótimo Chegando no checkpoint, vai lá um minuto Tá, conseguimos, beleza Vamos entregar aqui na casa de praia do CJ Tá pronto, vamos entregar a pizza O servidor já reiniciou E olha só como eu sou lindo Olha só, olha só que lindeza O cara feio, hein? Que isso Mas aqui, ó, malhado Ó a barriga tanquinho ali, ó Ó a barriga tanquinho Que isso, hein? Então vamos lá Agora eu tô sem a moto aqui Eu tava trabalhando, como o servidor reiniciou Os veículos foram voltados pros seus locais, né? Claro, qualquer veículo que tava fora De seus locais padrões, né? Eles voltaram pros locais Mas por sorte tem uma moto aqui Olha só que bacana Essa moto não tem dono Mas fica a dica Essa moto, ela spawna sempre ali Então se um dia você tiver sem veículo Passe ali que talvez você encontre essa moto ali Então vamos lá Tá pegando uma nova profissão Eu vou tá testando a profissão dessa vez A DENIT Que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes É uma profissão que deve ser bacana Pelo que os caras falaram aí É uma profissão bacana Então vamos tá pegando essa profissão Ah, eu acho que tem que se consertar a radar nessa profissão Pelo menos é o que eu acho Parece que se tem que consertar a radar Eu vou entrar de moto aqui Isso aqui não é pra entrar Mas eu vou entrar de moto Isso Vai, vai, vai Isso, maravilha Vamos chegar aqui em cima Vamos trocar de emprego Eu acho que é o Nestas Eu acho que é o Nestas Aqui ó DENIT Precisa o level 23 Eu já estou no 25 Tem também outra profissão que eu posso tá pegando É Frentista Mas o Frentista É, o Frentista precisa level 25 E eu estou no 25 Exatamente Eu vou tá pegando aqui o DENIT Tem o Paramédico ainda que eu posso tá pegando Correios Paraquidista Que também não peguei Gari também ainda não peguei Pescador também ainda não Mas eu vou tá pegando o DENIT aqui Então vamos selecionar Aí pronto Vamos lá no Checkpoint Tomara que a moto esteja aqui Cadê a moto? Aqui está Aqui a moto Mudou de cor, claro Pera aí Não, não Deixa essa cor Não precisa mudar Eu entrei no negócio aqui sem querer Vai mudar de cor Não, não mudou Não, mudou Mudou sim Mudou um pouquinho Então vamos lá Vamos sair aqui por cima mesmo? Não Não, aqui não dá pra sair Vamos lá então Vamos ter que sair novamente Agora pra sair vai ser mais difícil Que nada Aqui a moto é boa Vai, o cara vai me roubar ainda Vamos embora lá Na profissão está trabalhando como o DENIT Que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito Que eu acho que a gente vai estar consertando radares Não sei como é que funciona isso Vamos ver como é que vai funcionar E no vídeo passado eu perguntei Se vocês queriam que eu estivesse utilizando carros brasileiros Aqui no jogo E a maioria mesmo Grande parte do pessoal A maioria mesmo Praticamente todos, né Postaram pra mim estar utilizando os carros brasileiros Então eu já estou fazendo uma seleção Já estou selecionando alguns carros brasileiros Pra estar utilizando Eu vou estar começando a instalar Acho que o que? Uns 10 a 15 carros Por enquanto Não vou estar instalando muito carro também Porque senão vai acabar bugando o jogo, né Então não vou colocar muito carro Vou colocar somente os principais, né Os que mais eu vou usar Os carros que É, os principais em geral Assim, o que mais eu vou usar Que mais se apopular no servidor Vamos subir do morro aqui, ó Vamos que vamos Opa, não vira Isso, vira não, né Só não cai Olha só, também o DENIT fica lá longe Ou é aqui Acho que é aqui nessa cidade Aqui fica o HQ dos mecânicos E o DENIT fica aqui na mesma cidade Exatamente Fica ali ao lado do banco Eu vou aproveitar e vou chegar no banco Eu tenho 14.100 aqui junto comigo Então eu vou aproveitar e vou depositar isso aí Tem bastante dinheiro Não é bom andar com muito dinheiro Apesar que não se tem Acho que nenhum jeito de perder o dinheiro Posso ficar com o quanto dinheiro eu quiser na mão Que eu acho que eu não perco Vamos entrar no banco Vamos fazer aqui um depositar Vamos depositar 13.800 Ficar com pouco 13.900 Vou estar depositando Pronto, está depositado Olha só Eu tenho no total 41.875 Eu podia ter mais Mas eu já gastei Acho que o que? Uns 20.000 Eu já gastei Em multas, né Então podia ter mais dinheiro Está aqui, o DENIT Olha só que bacana Cadê a maleta para trabalhar? Aqui está Vamos lá então Barra trabalhar Estamos trabalhando E vamos colocar a barra perfeição Para ver o que a gente tem que fazer Reparar radar Aqui a finalizar A gente vai poder iniciar o reparo do radar E também finalizar o reparo Então é isso São dois comandos Reparar e finalizar Vamos lá então Tá, agora eu não sei Acho que tem que dar um reparar radar Vamos lá Reparar radar Reparo de radares iniciados Siga os checkpoints Então vamos seguir o checkpoint Para a gente estar reparando o radar Espero que não fique muito longe também O negócio Bem bacana esse carro Então vamos lá Acho que fica nessa cidade mesmo Ah não, fica logo ali Já tem um radar ali na frente Eu quero ver como é que vai ser Esse negócio de estar reparando o radar E quanto que a gente vai ganhar Se eu não me engano O salário era 800 e alguma coisa Eu não lembro Eu não vi exatamente Quanto que é o salário Aqui de quem trabalha no DENIT Eu acho que é uns 800 e poucos Ficar aqui no jogo Né, claro Então não tá chegando Ah, reparando o radar Não posso descer? Não, não posso descer Que bacana Você tá reparando o radar Olha, você recebeu 653 Para fazer O reparo desse radar Olha só que bacana E é um dinheiro aleatório Ganha mais que entregador de pizza Entregador de pizza Eu entreguei acho que umas 10, 15 pizzas E nenhuma delas eu ganhei 653 Então isso aqui é uma profissão Que ganha um pouco mais Vamos lá reparar mais um Eu vou aqui no mapa Só para ver onde é que fica Ah, fica aqui mesmo Um pouco lá na frente Mas vamos andar Só podia ser um pouco mais rápido o carro O que eu deveria fazer É pegar a profissão de mecânico E tunar esse carro Colocar um nitro Aí sim Tunar essa caminhonete Uma coisa que eu quero fazer também É, só falta levar uma multa Mas como eu trabalho no DENIT Eu acho que Pelo certo Eu poderia levar multa Tá ligado? E deveria ter um jeito De quem trabalhasse no DENIT Tirar as multas Porque Isso acontece na vida real Com certeza o pessoal aí Que trabalha com radares Principalmente donos de empresa Que faz radares Esses radares de trânsito mesmo Com certeza Esses caras não devem nunca Pagar multa Tá ligado? Impossível Esses caras devem tipo Anular todas as multas Que eles tem Eles levam multa E vão lá Só anulam a multa Duvido que esses caras Que produzem radares Pagam multas Deveria ser legal A gente poder estar anulando As nossas multas também Aí eu ia trabalhar Só nessa profissão Ia ser pra sempre Essa profissão Porque eu levo multa Pra caramba E ganhamos aí 850 Tá ótimo Deixa eu ver no mapa Onde é que é novamente Ó Agora é longe Ih Nossa Caramba Lá Em São Fierro Vamos indo até lá então Fazer uma viagem Aqui é Trabalhar bastante mesmo Mas já ganhamos aí Rapidinho Não deu 5 minutos E ganhamos 1700 1500 É porque 200 É porque 200 eu já tinha Vou dar aqui um barro Apagar pedágio Olha 30 dólares de pedágio Tá ótimo Então como eu tava falando ali Uma coisa que eu quero fazer É tá trocando a minha skin Já tô há um bom tempo Com essa skin Eu tenho que ir lá Nas lojas Binko Se eu não me engano Acho que é nas lojas Binko Que é possível Tá trocando de skin Então eu vou tá trocando aí Talvez depois Eu já vou lá na loja Tá trocando de skin Ah e muitos falam Pra mim tá pegando A profissão de policial Por enquanto eu não posso Pegar policial O level que eu preciso Ter no mínimo É level 50 Eu tô no level 25 O mínimo que eu preciso É level 50 Pra tá pegando Uma profissão de policial Então eu vou ter que jogar Bastante ainda né Tem que dobrar A quantidade de horas jogadas Por enquanto Só tô no level 25 Tem que chegar aos 50 Pra tá podendo pegar A profissão de policial Não sei exatamente Qual policial é Mas no mínimo Eu tenho que ter level 50 E já é nessa ponte Ali mesmo Acho que sim É na ponte de lá Então vamos até lá Espero que a gente ganhe Pelo menos uns mil Agora pra consertar Esse aqui Porque é um pouco mais longe Exatamente Já nem foi tão longe Eu pensei que seria Um pouco mais longe Vamos na contramão Tô nem aí Tô mandando na contramão mesmo É bem bacana O cara sem camisa Não tem chinelo Também Bem de boa Trabalhando aqui no DENIT Então vamos tá chegando E vamos tá consertando Aqui mais um radar Tá lá Pronto Tá reparado Nossa Só ganhamos 527 Aqui pra reparar Esse radar Deixa eu ver Se tem alguma loja Ah Lojas bincos Eu acho que É a loja que dá pra trocando Pra tá trocando de skin Eu não sei se as outras lojas De roupas Também dá pra tá trocando de skin Só que eu não lembro Onde é que tem loja Faz muito tempo que eu não jogo Vou dar uma volta Aqui pela cidade Mas realmente Eu não lembro Onde é que tem loja Eu vou dar uma voltinha Aqui pra essa cidade Pra ver se eu encontro Alguma loja Faz bastante tempo Que eu não jogo Tipo Eu tô me acostumando Eu tô relembrando O mapa aqui Dos GTA San Andreas Eu sabia de cor Esse mapa muito bem Mas agora Como eu passei um bom tempo Sem jogar Eu tô relembrando Esse mapa Pois é Onde é que tem loja De roupa Mas eu sei Que por aqui tem Não vai dar pra eu ficar procurando Beleza Vamos lá consertar O próximo radar E eu vou passar Em algum local E vou tá comprando GPS Eu vou passar Numa loja de utilitários Que eu acho que o GPS É 5 mil Então eu vou tá comprando GPS Porque o GPS É muito útil mesmo Se você está no level Abaixo do level Acho que é level 4 Se você não chegou No level 5 ainda Você só digita Barra GPS No chat Aqui é barra GPS Não GPS Não GPS E você vai Isso Eu digitei GPS Sem o barra Barra GPS Você não tem o GPS Mas quem ainda não está No level 5 Eu acho que é até o level 5 Que se tem o GPS Gratuitamente Você não paga pelo GPS Que é muito útil mesmo Então eu vou tá comprando O GPS também Olha só aqui O exército Caramba Vamos chegar aqui Vamos dar um rolê Se liga aí o exército Que bacana hein Área restrita Olha só Ganhei uma estrela de procurado Que bacana Olha Sai 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 Volta 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 Três estrelas Vai 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 sai Sai caramba Sai sai Quatro estrelas Que isso vai Sai logo caramba Sai seis Cinco estrelas Me ferrei Bacana Ótimo Bacana Ganhei cinco estrelas de procurado Porque eu fiquei Cinco dez segundos Uns dez segundos Eu fiquei Dentro do negócio ali E ganhei cinco estrelas De procurado Maravilha né Bacana demais Vou ser preso aí Por questão de uns Dezesseis minutos Mas fazer o que Mas que nem tem policial Trabalho Não mas tem Os que são azuis aqui São os policiais Então tem que tomar cuidado Não Onde é que é o negócio Vou chegar aqui na pizzaria Tô com sede Tá Vamos tomar um refrigerante Vamos lá Um Cardápio Vou tomar aqui Um refrigerante Vamos lá Pegar aqui Uma fanta Uma fanta laranja Maravilha Eu vou tá comendo Alguma coisa já também Eu vou tá comendo Vou comer uma pizza Dessa vez Vai Comer uma pizza Uma pizza de Moda da casa Não Moda da casa Tá muito cara Não é mais barata Moda da casa É mais barata Vou pegar essa aqui então Aí pronto Comei a pizza Vamos pegar um cigarro Agora eu quero ver Como é que é o cigarro Cardápio Como é que é o cigarro Vamos lá Vamos ver como é que é Olha só Tem opção de cigarro Não conheço o cigarro Não sei Tanto faz Não conheço o cigarro Olha só Que que é isso Isso é um beck Olha não é um cigarro É tipo um Bagulho um paeiro Tá ligado Bagulho feito em casa Como é que fuma Olha só De novo De novo Olha só Olha o tamanho do cigarro Um paeiro Um negócio Vai lá É legal que o cara Fuma Tipo Eu não sei Ele fuma Com o nariz Eu não sei Como é que esse cara Tá fumando Não Não acaba mais o cigarro Pra sempre Infinitamente Tá Chega Vambora Mais um Mais um Mais um Mais um Eita O que que é isso Peraí Olha só O cara tá andando Sozinho Fumando Vamos sair Tomara que eu saia Com o cigarro Ah não Não saio Com o cigarro Tá tudo bem Será que a gente Pode tá pegando A moto E ir lá reparar Vamos tentar ver Se a gente consegue Tá reparando Os radars Não não dá Tem que tá de carro Tudo bem então Então vamos até lá Reparar esse radar Estou agora Aqui na academia Da Grove Street E vamos ver O que que dá pra fazer Aqui na academia Eu também já penso Que você dê aquele like No vídeo pra ajudar Vamos continuar aí Com a meta De dois mil likes Assim que o vídeo Chegar a dois mil likes Sai o próximo episódio Então dê aquele like Pra ajudar Adições favoritas Também que ajuda bastante E se ainda não estiver Inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo Os próximos vídeos Eu errei o comando Aqui a academia Temos aqui Luta normal Box Briga de rua Chutar e agarrar Kung Fu Ah vou Kung Fu Vamos Kung Fu Aqui ó Você está aprendendo O estilo Kung Fu Olha eu tô aprendendo Tô aprendendo mentalmente Sei lá Telepaticamente Eu não sei Como é que eu tô aprendendo Eu vou aprender outra coisa Peraí Vamos lá academia De novo Vou aprender agora box Não briga de rua Briga de rua Vou socar os cara Pronto Eu tô aprendendo magicamente É o mágico aqui O mágico de Oz Tá me ensinando aqui A lutar na academia Eu aprendi magicamente Você ali tá escrito Você tá aprendendo O estilo de luta Briga de rua Olha aqui Vou socar esse cara É legal que o cara é do exército Eu tô com 5 estrelas de procurada Mas tá de boa Então vamos lá O cara vai me levar Até a loja de skins Que eu acho que é No outro lado da rua Vamos lá então Vou entrar aqui No jipzão do exército Olha só que bacana Vamos lá Bora 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 tio Bora lá mano O cara perguntou Se eu comprei a academia Eu não tenho nem dinheiro Pra comprar Não Pra bicicleta eu tenho Mas não tenho nem dinheiro Pra comprar a casa O cara perguntou Se eu comprei a academia Não Não comprei a academia Vamos lá Vai na loja de De skins Vai lá cara Eu não sei onde é que fica Eu acho que fica No outro lado da rua Eu tô viajando aqui Tá Vamos com o carro Cara ele quer ir Com o carro dele Tudo bem Vamos com o carro de corrida Vamos acompanhar o tio aqui Vamos lá com o carro de corrida Quero ver ele sair daqui Ah não Ele sai Isso aí Tá certo Sim O cara acho que veio Lá de longe Eu pensei que seria ali É Ali tem a loja Os binco Não é ali Eu pensei que seria ali Que trocava de skin Mas se o cara Tá me levando Pra outro lugar Deve ser pra outro lugar Então já vamos saber O lugar correto Que se troca de skin Caramba Isso Subiu em cima das caixas Ali Já chegamos aqui Na loja de skins É aqui ó Tem um elevador Vamos tá subindo No elevador Aperta o botão aí Tem que apertar aqui o botão Ó Que bacana isso Vamos aqui Nossa quanta coisa da hora Que tem aqui Eu não sabia disso Temos o banco Temos o banco Temos a autoescola Agência de emprego Usar a VIP A binco O cara já foi automático Que da hora isso aqui Caramba Fica a dica aqui ó Vou até mostrar no mapa Fica aqui no S Tá o S não Só tá aparecendo o S Porque eu tô aqui Mas fica aqui ó Em Los Santos Nessa localização Tem esse prédio aqui Que tem todas as coisas do jogo Eu acho que tem num prédio só Então tá aqui Vamos entrar Na binco Exatamente Eu podia ter ido na binco Que tinha lá Eu tava do lado De uma loja binco E vim até aqui Mas vamos lá Vamos barra skin Que da hora mesmo Ter todas as coisas Num prédio só Facilita bastante Vamos pegar uma skin Maneira aqui ó Não Eu tô mais preferindo Pegar uma skin zoada Tá ligado Uma skin engraçada Do que uma maneira Só tem duas páginas de skin Tá Vamos pegar aqui A mais maneira possível Vai lá Esse carinha aqui ó Que isso velho Não, não, não Isso é zoado demais Pera aí Vamos skin de novo Esse cara é muito zoado Pera aí Vou pegar Apesar que é o mais zoado Eu vou deixar esse cara É Eu acho que eu vou deixar Esse cara mesmo Esse aqui ó Aí Ó não Ó o bigodinho Caramba Não, é isso aqui Tá Achamos a skin Vou ficar um pouco com ela Por enquanto Vou ficar um tempo aí Com essa skin Que é uma skin bacana Eu vou descer Sem esperar o cara Não, vou esperar o cara O cara me ajudou Vamos lá cara Vamos lá Então Mas eu acho que já vou finalizando Esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Dê aqui no like no vídeo Pra ajudar Adição de favoritos também Que ajuda bastante Se ainda não estiver inscrito no canal Inscreva-se Pra estar recebendo os próximos vídeos O que que é isso aqui? 24-7 Eu vou lá Vou lá na 24-7 O que que é ver na 24-7 Então dê aqui no like no vídeo Pra ajudar Então vamos meter a média aí A meta, né De 2 mil likes por vídeo Assim que chegar a 2 mil likes Sai o próximo episódio E eu fui num negócio Que eu não faço a mínima ideia O que que é Vamos ver o que que tem aqui em cima O que que é isso, caramba Vamos entrar aqui no negócio Tá, tá É uma loja de utilitários É isso É um mercado É um mercado Tá, é um mercado Cadê o balcão? Aqui, vamos pegar Eu só quero ver o preço do GPS Utilitários O GPS tá 5 mil Caramba, eu só tenho 2 e 400 Aqui não vou tá podendo comprar o GPS Mas eu vou comprar um boné Não tem boné Tem aqui um boné 500 dólares Um boné 500 Um boné 500 Caramba, que boné é esse? Vamos lá Infoboné 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 Vai ficar ótimo Temos 9 opções de boné Vamos lá Boné Botar o boné 5 Boné 5 Ei, eita Eu queria um chapéu Será que não tem um chapelão assim? Eu tinha que ser da hora um chapéu Vamos lá Boné 2 Olha só Nossa, velho Nossa Boné 4 Caramba Boné 9 Que isso Boné 6 Tá, pronto Não tem Os bonés não são da hora Mas tudo bem Então agora sim Eu vou finalizando por aqui Um like favorito, por favor Se não estiver inscrito no canal Inscreva-se E vamos finalizar aqui Com essa bela vista Aqui dos prédios de Los Santos Então é isso aí Confira na descrição Os outros episódios Aqui da série Se você quer o IP do servidor O IP do servidor Está na descrição Do primeiro episódio Agora sim Muito obrigado por assistir E tchau E tchau